E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o livro Daisy Jones and the Six e o porquê você precisa ler esse livro neste exato momento. Esse é o momento perfeito pra você ler Daisy Jones and the Six. E eu vou te explicar o porquê. Porque esse livro já está sendo adaptado pra uma série de TV da Prime Video. A série vai estrear no dia 3 de março e a gente vai ter episódios semanais todas as sextas-feiras. Tô mega ansiosa, sério. Mas não é só por isso que você precisa ler esse livro neste exato momento. Então fica até o final do vídeo pra te explicar. Antes de mais nada, já rola a tela pra baixo. E se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação, deixa o seu like nesse vídeo também porque vai me ajudar bastante. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela pra vocês. E tem outras redes sociais também na descrição. Se você quiser comprar Daisy Jones and the Six e outros livros da mesma autora, Taylor Jenkins Hade, pra quem não sabe, é a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce, enfim, vários livros. Eu vou deixar o link direto pra Amazon aqui na descrição, tá bom? Use o link e apoie o canal. Bora pro vídeo de hoje. Vamos pra uma ficha técnica do livro que eu adoro fazer aqui com vocês. Nome do livro? Daisy Jones and the Six. O nome da autora é Taylor Jenkins Hade. A editora é a Paralela, que é do grupo Companhia das Letras. Nós temos 360 páginas, porém as últimas páginas do livro são apenas das letras das canções da banda. O que eu achei incrível. O gênero é romance e ficção histórica. E a classificação indicativa desse livro claramente é mais de 18 anos. Como eu disse pra vocês, dia 3 de março lança a série da Prime Video. E conta com ninguém mais, ninguém menos do que Sam Claflin e Riley Colt, como Billy e Daisy, respectivamente. Eu não sei vocês, mas tudo que o Sam decide fazer, ele dá o melhor dele. Então, tipo assim, eu sei que o Billy vai tá incrível. Sensacional. E pra quem não sabe também, a Riley, né, que é a atriz que vai fazer a Daisy, ela é neta do Elvis Presley. Eu adorei muito essa informação, sabe? Porque eu achei que faz todo sentido, assim, com a vibe da Daisy Jones. Achei que foi uma boa coincidência ali. Vou falar um pouco melhor sobre a série mais no final, porque eu quero contar a história pra vocês do livro. E quero que vocês entendam o porquê esse livro se tornou o meu favorito da vida. E o porquê você precisa conhecer essa história e ler esse livro nesse exato momento. Acho que uma das melhores coisas desse livro é que ele foi escrito como se fossem depoimentos dos personagens. Então, a gente tem aqui a história de uma banda de rock chamada Daisy Jones and the Six. E a gente vai conhecer desde o início, o início da vida da Daisy Jones, o início da vida dos integrantes da banda The Six. E a gente vai entender como que eles se juntaram pra fazer parte de uma banda, né? Até o momento em que eles tiveram uma ascensão gloriosa e a ruptura da banda meio que do nada, né, para o público. Então, a gente vai conhecer toda essa jornada dessa banda tão icônica que a gente conheceu nos anos 70. Aqui nós temos alguns depoimentos das pessoas que estavam envolvidas com a banda, que os integrantes do The Six, né? Todos os que fizeram parte, o Billy, o Graham, a Karen. E também algumas pessoas que fizeram parte da vida da Daisy Jones. Até pessoas assim como o produtor, o cara que mixava o som. A gente entendia a melhor amiga da Daisy. Então, a gente entendia um pouco melhor sobre a vida deles, não só pela perspectiva deles, mas também das pessoas que estavam em volta. Então, muitas vezes, durante o livro, a gente vê comentários de cada personagem sobre um mesmo acontecimento. O que torna o livro muito mais dinâmico e muito mais realista. Até porque a gente sabe que os pontos de vista nem sempre são iguaizinhos, né? Eu vejo a vida de uma forma assim como uma pessoa do meu lado pode ver a vida de outra forma totalmente diferente. Mas sobre, assim, o mesmo... sobre o mesmo acontecimento, entendeu? Isso faz com que a gente leia o livro, assim, muito rápido. Por isso que muita gente comenta que Daisy Jones and the Six é um livro pra você ler em um dia. Facilmente você consegue fazer isso. Você se envolve na história, você fica cativado pelos personagens. E uma das coisas que eu mais gosto nisso tudo é que a autora coloca os personagens mostrando os pontos fortes e fracos deles. Ou seja, nós seres humanos nunca temos, assim, nunca somos 100% bons ou 100% ruins. Existem situações em que a gente sai como errado. Existem situações em que a gente toma decisões erradas. E eu gosto como a autora coloca isso, porque mostra como todos eles tiveram razão em algumas coisas e não tiveram razão em outras. Sabe? A coisa fica humanizada. Esse livro, inclusive, foi lançado como se fosse uma biografia da banda. Então a gente tem uma autora que fez as entrevistas com os integrantes da banda. Inclusive as pessoas que estavam ao redor. Então ela compilou tudo isso em um livro, que é esse daqui. E a gente vai entender a história dos acontecimentos em determinadas turnês, em determinados álbuns, como que eles surgiram. Cara, parece simples a história, mas eu gosto muito como a autora deixa tudo muito complexo. Principalmente em relação às relações humanas dos personagens. Um dos pontos muito fortes desse livro é o vício. Principalmente em drogas, em álcool. Mas a gente também vê alguns outros vícios, como se as pessoas trocassem os vícios pra se manter viciados em alguma coisa o tempo inteiro, sabe? Mas realmente é muito difícil ler essas partes em que a gente vê os personagens se drogando, tendo muito contato com o sexo, com todos os tipos de droga. E a gente vê, em alguns momentos é até desesperador. Então por isso também que o livro é mais de 18 anos. Porque realmente tem umas partes que são bem pesadinhas assim. Mas é muito legal ver a trajetória de cada personagem em relação a isso. O que eles descobriram com as experiências deles. Uma das melhores partes também desse livro é justamente na descrição da criação dos álbuns de Days, Jones and the Six. A gente tem três álbuns descritos ali no livro. E principalmente o Aurora, que é o último álbum que concretizou a banda Days, Jones and the Six. É o álbum em que a gente mais vê eles trabalhando em cima da música. Então tem muitas descrições não só assim de como que é a música, mas de o que foi acrescentado na mixagem de som. Como que era a voz deles. O que eles tiveram que fazer pra dar aquela impressão do que eles queriam passar na música. Então assim, eu só consigo imaginar... É uma descrição tão bem feita que eu só consigo imaginar um álbum incrível, sabe? Tipo aquela música que faz você se conectar de uma forma absurda. É muito legal porque eles não contam só a descrição de uma música. Mas eles contam como que várias... Como que todas as músicas do álbum de Aurora foram criadas, né? Então essa aqui é a parte mais legal. Eu acho que é uma das partes que eu mais gosto. Inclusive porque tem até uma frase no livro que fala Mas as músicas não são só músicas. Se fossem, a gente escreveria letras sobre guitarras. Mas não é isso que acontece. A gente escreve letras sobre mulheres. As mulheres acabam com a gente, né? Acho que todas as pessoas magoam umas às outras. Mas as mulheres sempre dão a volta por cima, já percebeu? As mulheres sempre dão um jeito de se levantar. É uma das coisas que eu mais gosto nesse livro, sabe? A gente vê a composição das letras das músicas. E a gente entende quais que são as relações com a vida daquelas pessoas que estavam na banda, sabe? Então assim, é muito gostoso de ler, gente. Vocês não têm noção porque tudo faz sentido, sabe? As coisas vão acontecendo e aí você fala Uuuuh... Uuuuh... Mas isso daí pegou pesado, né? Ai, é muito bom, juro. Eu tô fascinada com esse livro. E claro também, um ponto muito forte desse livro que na verdade é a parte mais intrínseca e reflexiva é a relação da Daisy, do Billy e da Camilla. Muita gente, tipo... Muitas pessoas... Eu sei que isso não é um spoiler porque basicamente eu já sabia que ia ter esse triângulo amoroso, basicamente. Mas eu fiquei muito surpresa do que eu encontrei no livro. Pra você que ainda vai ler, eu vou explicar pra você como que a gente se sente. O livro conseguiu deixar com que a gente entendesse os dois lados da moeda e com que a gente não conseguisse escolher um lado pra gente ficar. É claro que a gente, sei lá, cada pessoa vai ter assim o seu... Tipo, cada pessoa vai ter o seu carinho por um casal, né? Por uma escolha. Mas eu, pelo menos, fiquei muito dividida entre eles porque a gente entende os níveis de romance e os níveis de paixão relacionados a esse triângulo amoroso. E a gente entende cada lado disso tudo. E eu achei uma coisa muito bonita, sabe? Porque eu achei muito mais real, muito mais humanizado do que uma simples história de amor. A gente sabe que existem histórias de amor... Histórias de amor clichê e tudo mais. Mas muitos pontos me deixaram, tipo, essa coisa intrínseca de não ter uma solução pras coisas. De simplesmente as coisas serem assim e pronto. Não tem ação pra ser tomada, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. Que eu acho que a gente termina triste. A gente termina querendo chorar. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é o que é e não tem o que fazer, sabe? Nossa, gente. Eu fiquei simplesmente surtada com esse triângulo amoroso. Acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já li. Sinceramente. Até porque a gente não vê rivalidade feminina em nenhum momento nesse livro. Eu acho que é uma das coisas mais legais que eu encontrei. Porque, geralmente, é aquilo que a gente vê, né? A gente vê muitos livros baseados na rivalidade feminina. Que é uma coisa muito forte. E a gente foi meio que... A gente cresceu entendendo isso, né? Mas não ter rivalidade feminina entre as três personagens principais desse livro. Quatro, né? Basicamente. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, assim. E essa coisa de ser dinâmico, de cada personagem falar o seu ponto de vista sobre um assunto, deixa tudo muito mais... Verdadeiro. Engraçado, sabe? Porque é muito legal quando você vê uma situação acontecendo, daí você vê que um personagem tem uma opinião super pesada a respeito daquilo, daí vem outro e fala assim, ah, aquilo não era nada demais, não tinha nada... Sabe? Tipo, não foi tanto... Não foi tanto desse jeito. E aí você vê como realmente as pessoas têm pontos de vista diferentes da mesma situação, do mesmo acontecimento. Cara, isso foi muito legal, sério. É impossível você não se cativar por todos os personagens desse livro. De alguma maneira, assim. E, cara, eu grifei tantas partes desse livro. Tantas partes. Que eu queria falar todas elas aqui pra vocês. Mas, basicamente, eu tô fazendo alguns reels menorzinhos. Com cada frase, cada partezinha pra vocês verem. Que tá lá no meu Instagram. E eu tô colocando alguns shorts aqui no YouTube também. Então, aproveitem porque eu vou, sabe, destrinchar um pouco melhor cada parte, cada frase. Mas algumas eu quero ler aqui na parte com spoilers pra vocês, tá? Ah, e claro, eu não posso deixar de falar do final desse livro, que é o momento ápice, a cereja do bolo. Onde você entende muita coisa e onde te traz uma sensação de esperança. É uma das coisas mais bonitas que eu já li também. E esse final, ele... Aliás, ele me lembrou um pouco... Não vou poder falar, eu acho. Porque se eu falar e você souber, eu vou dar spoiler. Mas lembra uma série de comédia muito famosa, que eu gosto muito, inclusive. É minha segunda preferida. Lembra muito aquilo. Quem sabe... Quem pegou a vibe vai entender. Pra mim, lembrou muito isso. Mas enfim, quero contar pra vocês que a série já tá quase aí, batendo na porta. E uma das coisas mais legais pra mim, na minha experiência lendo Daisy Jones and the Six, nesse exato momento, foi que eles criaram um Instagram da banda. Então, basicamente, tem várias fotos dos atores, como os personagens de Daisy Jones and the Six. E eles mostram, tipo, sei lá, na gravação do disco de Aurora, fotos comerciais, né, pro álbum também. E eles vão lançar, inclusive, uma playlist no Spotify com todas as músicas do álbum Aurora, com as letras. Eu sei que, inclusive, a Taylor Jenkshead, ela avisou a gente que ela vai colocar... Que ela vai ter que fazer algumas trocas nas letras das músicas. Porque, justamente, por conta da musicalidade, por conta do ritmo, da rima também... Então, algumas letras vão ter que... vão ter que sofrer mudanças. Mas eu sei que vai ser tudo pra melhor. E a única coisa que eu tô um pouco incomodada em relação à série, é que a gente não vai ter um dos personagens da banda The Six, que é o Pete Loving. Que ele é o irmão mais velho do Ed Loving. A gente sabe que o Ed tem uma participação muito forte no livro. E o Pete também, mas ele é um pouco mais tranquilo na vibe dele. E esse é o maior problema, né? Acho que por ele ser tão tranquilão e não aparecer tanto, tanto, tanto no livro, a gente, pelo visto, não vai ter o Pete na série. O que me deixou um pouco nervosa, porque a banda é The Six, né? Não é The Five. Então, tipo, é Daisy Jones and The Six. Não Daisy Jones and The Five. Não é Six com a Daisy Jones, entendeu? Então, isso me deixa um pouco nervosa. E eu não gosto muito dessas mudanças, assim... Sabe? Acho que não teria tanta necessidade de ter essa mudança. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tô muito ansiosa pra assistir essa série. Sei que vai ser muito boa. Deixem aqui nos comentários se vocês querem algum vídeo trazendo essas comparações entre o livro, entre as cenas do livro e as cenas da série que a gente vai assistir aí futuramente em março. Eu quero muito fazer esse tipo de vídeo, então deixem nos comentários pra ver se vai ter uma boa citação. Mas olha, gente, olha essas fotos do Instagram de Daisy Jones and The Six. Cara, é surreal. Eu já tô apaixonada pelo Billy. Você consegue entender e sentir a vibe dos personagens em cada um deles. Eu tô muito ansiosa pra assistir essa série. Sem falar que o livro também tem frases muito icônicas. Então, se você for ler o livro, eu sugiro que você leia com o marca-texto do lado. Porque, basicamente, é impossível você não anotar algumas coisas que eles falam, sabe? Tem várias frases, inclusive, que, assim, me marcaram muito. Principalmente essa daqui sobre a Daisy Jones, sabe? Sobre o amor. Eu acho que foi uma das que mais me tocaram. E eu queria falar pra vocês, não tem muitos spoilers, tá? Não tem spoiler, na verdade. Mas é uma frase que me tocou bastante. Pra vocês entenderem que, no meio de toda a narrativa, de todos os acontecimentos, tem algumas lições de vida que, basicamente, a gente pode levar pra sempre pra gente. A Daisy comenta... Queria que alguém tivesse me dito que amor não significa tortura. Porque pensava que o amor era uma coisa que rasgava você por dentro. Deixava seu coração partido e apertado da pior maneira possível. Achava que o amor fosse lágrimas, sangue, explosões. Não sabia que era uma coisa que deixava a gente se sentindo mais leve. E não mais pesado. Não sabia que era pra ser uma coisa que tornava tudo mais fácil. Eu pensava que o amor fosse guerra. Eu não sabia que era uma forma de encontrar a paz. Tem umas coisas muito lindas, assim, sabe? No livro. E ver a relação deles, ver esses pensamentos e o que desencadeou tudo isso, é muito forte. É como se... Eu terminei o livro, assim, com um nó na garganta enorme. Eu só queria chorar. E nem era uma sensação, assim... Porque no final acaba de uma forma esperançosa. Mas mesmo assim, dá um nervoso, sabe? Dá uma sensação de... Sei lá. Parece que é tudo muito intenso. Parece que viver tudo isso com a banda... É... Como se você fizesse parte daquilo. É muito intenso. Você vê os sentimentos de cada um, assim... A flor da pele. E tudo que eles... Eles descrevem muito bem. Tudo que eles sentiram em cada momento. E como que foi pra eles. O que que eles acharam. Então, assim... É uma coisa muito intensa mesmo. É uma experiência. Inclusive, quero falar pra vocês... Geralmente, tem algumas pessoas que não têm o hábito de leitura, sabe? Você conhece alguém que não gosta de ler. Ou que não lê muito. Sei lá. Que troca qualquer... Que não... Não... Não pega num livro. Enfim. Esse livro aqui é muito diferente. Ele é um livro que faz você se interessar. E eu tenho certeza que até o pessoal que não tem muito costume de ler. Vai gostar de conhecer essa história. E vai ler esse livro rapidão. Ele foi feito pra ser assim, sabe? É como se você tivesse... Pensa assim, numa banda que você gosta muito. Imagina conhecer a história deles. Do ponto de vista de cada integrante dessa banda. E conhecer o por trás, sabe? Como foi as turnês. Os verdadeiros segredos do que se passou por trás de cada música. De cada acontecimento. De cada briga entre eles. Então, assim... Cara, esse livro é muito bom. Pelo amor de Deus, leiam. Vale muito a pena. Às vezes, eu sinto que eu não falei tudo que eu tinha que falar sobre ele, sabe? Sei lá, eu acho que foi uma das melhores experiências literárias que eu já tive na minha vida. E com certeza, esse daqui é um dos meus top 5 livros. Se não o primeiro livro que eu mais gostei na vida. Tirando todos de fantasia, por incrível que pareça. É muito bom. Vale muito a pena. Eu juro por Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Se vocês gostam mais de vlog de leitura. Se vocês gostam mais dessas resenhas. Deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber. Claro, se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desses outros vídeos que estão aqui nessa playlist. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever no canal. É só clicar na minha bolinha aqui em cima. E se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.